Every time there's a new somewhere If we're like this before the marriage, imagine when... No, 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 no I need to take off our commitment Don't do that anymore! Don't hide, Moral You don't want to be in here! It's now that I'm going to... What are you doing? I swear to you! I swear to you! My wife doesn't want to know more about me And she gave you a foot in the Fiofó, was it? No, not exactly She lives only in my place She looks like a routine Mr. Itamiss Lift up so that I can do my request Mr. Itamiss is ending with my person Mr. Itamiss is going to die like this? Mr. Itamiss? Mr. Itamiss, I don't understand what is yours! Mr. Itamiss 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 é fantasia. Exatamente. Um sonho, cesárea. Tenho certeza que não quer continuar de quatro caras? É, de certo que não. Senhor Elmo anda com tão pouco ousadia. Então, durma com os anjos. Oh, não. Oh, não. Senhor Elmo, já ia pedir para evitar minha janela? Quem é esse Senhor Elmo? Eu é que eu sou. Oh, não. Não. Então, um homem trajando roupas de marinheiro. Eu tô há um ano sem ver uma dama. E eu tô louco pra pescar uma. Eu não sou uma seria tão fácil de se pescar assim. Mas eu trouxe a minha velha. Bela, você não escapa. Não escapou. Não, não, não. Então, venha. Volte aqui. Volte aqui. Você vai trampar vestido assim mesmo? Essa roupa aqui traz sorte. Você vai ver pra doca hoje. É. Senhorita, não ouse me dirigir a palavra. Ah, para. Porque ontem você tava curtindo o marujão aqui, vai. Será que eu preciso explicar-lhe tudo? Ontem fui visitada por um marujo, um desbravador dos sete mares. Hoje, o que eu vejo é simplesmente um padeiro metido em roupas. Meu, Maria. Mas é porque senhorita também não me dá mole, né? Traga-me uma xícara de chá e um pão na chapa. Quem é o dono desta espeluca? Eu. Este lugar é uma pocilga? Se o salão está assim, eu imagino. Eu imagino a cozinha. Você quer dar uma olhada? Minha nossa, mas que imundice! Você quer que eu limpe? É claro que sim. Vamos interditar o local. Já! Mas por quê? Tenho planos melhores para o bom uso do espaço ou por alguns vinhos. Senhor Elmo foi muito generoso em oferecer esse lanche para o abraçaço da sandrita, né? Ah, imagina. É o mínimo que eu posso fazer para ajudá-la. Melos céus! O verão do nosso século não era tão inclemente. Que bom que a senhora veio para o abraçaço. Não pense que eu me esqueci do seu matrimônio com a misceline. Já avisei o padre Luiz que vocês iriam procurá-lo. Seu padre? Ah, de novo vocês. O senhor pode botar na sua agenda e no nosso casamento. Primeiro, os proclamas devem ser publicados. Mas para que serve essa bagaça de proclama mesmo? Faz seu anúncio público do casório para eventuais manifestações de impedimento. Então, tipo, a gente avisa para todo mundo que a gente vai casar para ver também se ninguém tem rabo preso com ninguém esse. É mais ou menos isso. Mais ou menos. Eu posso saber que a ideia é deslocada o senhor teve dessa vez? Eu preciso dar um jeito naquela parada dos proclamas. Que jeito, senhor Elmo? Pamonha. Pamonha. Pamonha? Eu quero aproveitar esse clima de amor e de união para fazer os proclamas do meu casamento com a senhorita Miss. Ele está fazendo anúncio do casamento agora? Em cima do carro da Pamonha? Eu quero falar de uma vez para todo mundo escutar. Não faça isso, moça. Por favor, pare. Ele está completamente louco. E então, senhorita, aceita se casar comigo? De certo que sim! Sim! Não, 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 não. Senhora Elmo, vai fechar mais cedo a padoca? Sim, é porque eu tenho umas paradas para fazer. Será que antes das paradas eu poderia realizar algum desejo especial do senhor padeiro? Diga-me. Diga-me. Quais são os seus desejos mais secretos? como assim os meus proclamas não valeram para apressar o casamento? Por que tanta pressa, meu rapaz? Por acaso, a sua noiva está esperando? Não, né? De certo que não. Por que de certo que não? Eu não quero transmitir a criatura nenhuma o legado de nossa miséria humana. então a gente pode adotar. Uma ótima ideia. Então, se me inserirem no Instagram e ainda por que essa pressa toda? É porque uma noite sem ela do meu ladinho é um dia menos de felicidade na minha vida. Que coisa mais linda. Se não podem esperar, procure um cartório. E quanto a vocês o que querem me contar? Bom, eu e o senhor Elmo decidimos finalmente nos casar. De veras. De veríssimas. E queremos convidar você e Samuel para serem os padrinhos do casamento. É claro que nós aceitamos. Será uma imensa honra para nós. Tudo o que eu mais quero é ver os meus amigos felizes. Pois não? Por favor, eu gostaria de falar com a senhorita Celine Fielding. Sou eu. De que se trata, senhor? Eu trouxe uma notificação. A senhorita não poderá dar seguimento às atividades da Escola Liberdade. Mas... Isto é uma cinta? Meninas estão proibidas de reingressar no colégio? Eu tive minha licença para a nova escola cancelada. Por que motivo? As pessoas acham que nós somos portadores de uma doença altamente contagiosa. Não vou conseguir. Eu sei que você está negociando. Agora eu vou ser um adulto sério e vai se casar. Resposta de mais ou menos. Por favor, respira. Senhor, é amor. O senhor está um noivo muito carboço. Deixa eu até dar um beijo. Ah, sério. A senhorita me expõe acaso ela não desistiu de casar. Não, não, não. Por que? Porque ela está agora prestes a ficar sob tutela do Estado e sem direitos individuais. Lógico que não. Respira. Pelo amor de Deus. Onde é que você vai, Alma? Mas que expressão é essa? Creio que são as aflições deste dia tão crucial. Não, senhor, o senhor não pode ver ano e vende do casamento. Senhorita Miss, eu preciso trocar uma ideia com você. Eu irei deixar os ações. Não, não, pode ficar. É que você também é congelada. E o que isso tem a ver conosco? Eu estou ligado que vocês estão passando por um momento difícil, né? Com essa parada do tutela do Estado, né? E com a restrição da liberdade de vocês. E se a senhorita quiser desistir, eu entendo. Sim. Senhor, Alma. Sim. O senhor está me dando um pé na bunda? Dê certo que não, né? Ah, não. Não? Então, diante do exposto... Ah. Com licença. Pode se aproximar, por favor? Chegou a nossa vez. Senhorita Céline Elizabeth Fielding. Senhor eu? Está aqui para unir-se em união civil com o senhor Elmo Viegas. Dê certo que não. Como se não? Eu também estou sem entender. O senhor, por gentileza, pode prosseguir a cerimônia? Nossa senhora acabou... Ah, ah. Não estou ligada, nossa senhora. Por favor, pode... Pode se seguir. Por livre e espontânea vontade que os dois aceitam se casar? Não. Não, dê certo que não. Vocês podem assinar aqui o livro de registros? Nunca. Nunquinha. Jamais, eu jamais assinaria o livro de registros. Meu Deus. Não, 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 não. Eu quero deixar bem claro que eu não sou testemunha deste casar. Não. Muito menos... Amor de Deus. Amor de Deus. Você tem que ser casaraca. Pelos poderes a mim concedidos, eu os declaro marido e mulher. O que estão esperando? Podem se beijar ou não se beijar, vocês que sabem. Não! Ninguém beija aqui. É que o expediente da padoca ele já se encerrou por hoje, tá? O senhor acha mesmo que terei uma lua de mel com o senhor? Lua de mel é para os fracos minha não esposa. Meu não esposo. Já estamos na frente da mansão do Sabino Machado. Dê ao ar, detenente. Podem começar a operação. Vocês viram lá fora? Eu vou dar uma olhada lá fora. Eu também. Mas, agora estamos trancados aqui dentro. A mansão está secada. Está cheio de soldado lá fora. Nós fomos traídos. Caímos. No mar há um bocado. A minha mulher está aí dentro, mas eu não preciso passar tira dentro. Já saí. Deixa eu passar. O que está acontecendo lá dentro, afinal? Eu acho melhor a gente sair daqui e eu explico. Mas isso tudo que você está contando é uma bocuna absoluta. Procura muito bem planejada. Eles grampearam a mansão, mano. Não sei. Desde que você conseguiu eliminar alguma coisa que alguém faça contra essa arbitrariedade, pelo amor de Deus. Ai, infelizmente, juiz nenhum vai assinar a ordem de soltura. Mas por que não? Eles pertencem ao Estado. Decretaram o regime de exceção. Doutora Petra, eu não concordo com os seus métodos, como não concordo com o motivo que a trouxe aqui. E o senhor sabe qual é o motivo, Dom Sabino? É por causa do vírus, não é? Cada um de vocês pode estar infectado por um vírus que pode vir a ser letal. E esse vírus pode despertar a qualquer momento. É por isso que vocês têm que ficar em quarentena. Samuca, tá sem sono? Tá. Eu só dou o meu sono. Essa é a primeira noite que eu passo longe da Marocas desde que a gente se casou. Também, mano. A primeira vez que eu durmo longe da minha micelina, sabe? É. Quem diria? A gente assim, casada. Quem ia ter conhecido essas duas foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. Foi. Foi, mano. Doutor Thales e eu iniciaremos a coleta do material para os exames. Não se preocupem, seremos breves. Eu não tenho medo. É apenas um desconforto, uma inquietação. Sulta! Eseline, vamos logo com isso, por favor. Muito bem, agora é aguardar o resultado dos exames. Não, tem algo estranho aqui, doutor Thales. Doutor, é muito claro. Eu estou muito bem. Saúde. Se um dia foram portadores de vírus, hoje não são mais. Doutora Petra, mas o que está acontecendo, afinal? Boas notícias, vocês estão liberados. Está rolando alguma treta ali, ó. Espera aí, gente, estão removendo a barreira. Liberaram o bloqueio. Vamos lá, vamos, vamos lá. Depois eu morri hoje, você. Eu também, eu senti muito. Eu não respondo, né? Eu não respondo. Eu estava com saudade disso. Eu também, eu senti tanto a sua falta. Se houve algo de bom naquela mal fadada quarentena, foi o fato de ter certeza de alguma coisa. De que? Não tenha mais medo. Seremos muito felizes em nosso casamento. Sim, sim, sim. Eu quero um montão de filhos. Eu já lhe expliquei não estar em meus planos gerar uma criança. Tantas crianças necessitando de uma família. Então, uma noite, não vai dar. Deserto, eu quero sim, sim. Eu quero dez. Dois. Não, não, não. Cinco, cinco, cinco. Quatro. Não, três. Fechado. Que lindo! Nós, eternos cidadãos da minha freguesia do O, 133 anos depois do nosso tempo, seguimos fortes neste novo século. Misseline, agora é dona de uma escola e uma mãe de família. Mãe de adoção, é claro. Ela perfilhou três lindas crianças. Mãe de adoção,